Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês... Eita nóis, cê é louco mano, não tá vendo eu entrar aqui não? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 Depois mano, de muito tempo aí sem vídeo de Eurotruck aqui no canal, tô trazendo E com óculos VR Box, pessoal, exatamente É complicado, hein? É complicado trazer vídeo com óculos VR Mas hoje eu acertei aí as configurações e tô trazendo pra vocês A gente vai tá dando uma conversada rápida aqui Enquanto eu vou dirigindo E galera de antemão, eu já queria tá pedindo pra vocês estarem deixando aquele like marotão Se inscrevendo no canal, tamo junto Eita nóis, cê que rolou aqui? Cê que rolou aqui, meu Deus? Derrapei, velho Eita nóis, mano Muito tempo sem jogar Eurotruck Simulator 2 Eu nem sei o que aconteceu aqui Queria tá pedindo de antemão pra vocês estarem deixando aquele like marotão Se inscrevendo no canal E tamo junto, tá? Galerinha, é... Alguns de vocês aí, muitos de vocês, na verdade, vem visitando o canal Vem conhecendo o canal a partir dos vídeos sobre óculos VR Box que eu tenho, né? É, ensinando a configurar com o Evry Jogando no Eurotruck, American Truck Acontece... e muita gente tá com dúvida, galera Como que configura e tal Porque fez alguma configuração inicialmente Hoje em dia não tá mais funcionando e tal E galera, está dessa forma mesmo, mano Depois de um bom tempo aqui sem jogar Eurotruck Simulator 2, tá? Eu vou falar pra vocês que... É... Eu comecei a instalar aqui o Evry E eu senti também dificuldade, tá? Deixa eu até ver aqui Se tá tudo certo, tá tudo certo Vamos fazer aquele abastecimento brabo É... E realmente, galera Tá difícil jogar Eurotruck Simulator 2 aí com óculos VR Box É... Com o Evry É... Eu fiz o vídeo da configuração Deu certo Inclusive até hoje tá dando certo pra poder jogar Porém É... O Evry, ele tá muito instável, galera E assim Eu vou ser bem sincero com vocês, galera Deixa eu centralizar minha câmera aqui Beleza? É... Eu vou ser bem sincero com vocês, galera Mas... Tá chatinho pra poder configurar e conseguir jogar, tá? É... Um dos pontos é O Eurotruck Simulator 2 Ele atualizou bastante Então ele tem diversas versões novas E acaba Dificultando um pouco aí Se você não manter atualizado Você não consegue Deixar no esquema Pra você conseguir jogar, tá? Então tá aí já o primeiro ponto Opa, deixa eu dar uma olhada aqui Podemos seguir Deixa eu ver Minha câmera tá tudo ok Vamos que vamos É... Eu fui configurar Agora pra poder tá gravando E, mano Eu demorei um tempinho pra conseguir, tá? Mas basicamente Eu tive que atualizar E vai Eu tive que instalar Uma nova versão do iTunes, né? Porque meu celular É o iPhone E eu tô usando A conexão USB E a conexão USB Com o iPhone Você precisa instalar o iTunes Não é só ligar Não é só ligar o cabo E já era Tá? Inclusive já é até um ponto aí, galera A conexão USB Ela é muito mais instável É... Do que... Via Wi-Fi Não importa se você tem Wi-Fi monstro Porque não vai adiantar, mano É muito instável O Wi-Fi É... A conexão oscila muito Você perde qualidade E... Enfim Então eu tive que atualizar Meu iTunes também É... Desinstalar E instalar de novo Foi treta, mano Foi treta Eita, nós Estamos levando um monte de multa aqui, mano O que tá acontecendo? É... Se vocês quiserem mais vídeos De Oro Truck Simulator 2 Com Ivry Deixa seu like Se inscreve aí no canal Escreve nos comentários aí Pra eu estar sabendo Eu trago mais vídeos pra vocês Inclusive se vocês quiserem Um vídeo atualizado aí 2021 O passo a passo Mesmo que eu repita os passos Mas mostrando aí A sequência de passos e tal Deixem nos comentários Que eu explico pra vocês Tudo certinho, tá, pessoal? Mas... Eita, já tem um... Um acidentezinho aqui E é isso Tá saindo vídeos novos Todos os dias aqui no canal Dois vídeos novos por dia Um no meio-dia E outro às seis da tarde, hein, galera Não percam Estamos aqui hoje só Dando um rolezinho Nas estradas aqui Pra gente ver como que tá Até porque eu acabei de conseguir Configurar o Ivry Então, primeiro Eu tava querendo ver Como que é o desempenho e tal Muita gente tem comentado Sobre as lentes Do óculos R-Box E... De fato Eu não sei se o meu Se o meu Óculos R-Box Ele deu uma Envelhecidazinha aqui Mas sim É... A lente não tá Tão... Tão legal Eu tô sentindo agora Um... Muito... Um muito não, né Mas um pouco embaçado aqui Em alguns lugares Algumas placas Eu não consigo ler Então... Eu vou só Se eu tivesse fazendo entrega aqui Eu estaria só com o GPS Porque se fosse pra me basear Nas placas Esquece, mano Já era Não ia... Não ia adiantar nada Bom, então Como eu tava falando, galera Acabou minha câmera aqui Deu uma desconectada Mas... Se você tem seu jogo Configurado aí Em alta resolução Isso... A tela do seu celular Ela é pequena, né Talvez... É... Isso não ajude tanto aí Na visibilidade, tá Porque você vai tá meio que Comprimindo toda a qualidade E tal Enfim É... Isso pode dificultar Até tua visão aí No jogo Com óculos E Rbox, tá Aqui eu tô com o jogo Configurado em 1280 por 720, tá Então eu tive que dar Essa reduzida Eu mexi aqui Nas lentes Pra ver se dá uma melhorada Mas... Assim... Não melhorou 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 Ficou top Do jeito que eu queria Mas... Ficou do jeito que... Que dá pra ficar Mas assim... Em relação a E-Vry É um software aí Muito bom E que, mano... Tá funcionando Bem assim Tipo... É bem sincronizado Com o jogo É... Toda a questão da movimentação É bem top Isso daí é o mais importante Só lembrar que Essa questão de Ah, qualidade Da visão e pá Mano, isso daí É referente a óculos, tá Galera Ao headset, né Porque existem Os tipos de Óculos ER E esse tipo Que a gente coloca O celular Ele não é um Óculos ER Ele é um headset De realidade virtual Que você encaixa Seu celular E você consegue Jogar Olhando aqui Só pra conferir Tudo certinho Na gravação Então vamos lá Então, ó Como vocês podem ver, ó A movimentação Pros lados É muito sensacional Então O trampo Que o E-Vry Deveria fazer Ele faz E muito bem Tem algum novo Óculos ER Box Headset De realidade virtual Que vocês estão usando, galera? Deixem aí Nos comentários Pra eu poder Tá sabendo Tamo pegando O jeito aqui De novo O botão Pra centralizar A tela Ele tem que ser Próximo Das suas mãos, galera Tipo Como você não tá Enxergando Os botões, né Teclado e pá Ele tem que ser Num lugar fácil Que você sabe Onde apertar Pra recentralizar Porque o jogo Acaba que Conforme você vai jogando Ele perde a noção De onde é o centro E isso daí Pode acabar Te prejudicando É ali a oficina Não A oficina Fica pra cá Eu acho, né Queria aumentar Um pouquinho O minimapo Ali, mas Vai rolar É aqui, não é É Vamos lá Precisando abastecer Fechou E Vamos de abastecimento Galerinha Ai meu Deus Galera Vai deixando seu like Marotão aí Se inscrevendo no canal Tamo junto Muito obrigado Todo mundo que assistiu Aqui O Oculus Rbox Deixa muito like Pra eu poder trazer mais vídeos Posso fazer as configurações De novo aqui Mostrando pra vocês E é isso Até a próxima Valeu E eu Fui Tchau 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 Tchau